Através de um patrulhamento de rotina da Polícia Militar, dois homens foram presos na Praça Hebert Júnior Fonseca, no bairro Custódio Pereira. Guilherme Carvalho Moreira Ribeiro, de 25 anos, e Jackson Rosa Moisés, de 19 anos, são suspeitos de tráfico de drogas. Nós estávamos em patrulhamento no bairro Custódio Pereira, quando nos deparamos com uma motocicleta com dois indivíduos que, ao avistar a viatura, assustaram e evadiram da guarnição, sendo alcançados logo depois. Estava de garopo pedir carona para ele, estava voltando a casa da minha tia, e nós veio embora. Aí eu falei para ele acelerar um pouquinho, que tinha que chegar em casa, aí a viatura veio e nos abordou. Você já tem passagem, Jackson? Eu tenho sim, senhor. Por quê? Eu estava na Praça da Estação, fumando um brau, a viatura veio, enquadram os meninos lá, e eu fui lá de curioso e fui preso. E você, Guilherme, qual a sua participação aí, já que o Jackson disse que só estava pegando uma carona com você? O local onde os suspeitos foram presos é conhecido como Praça da Estação, e é frequentado por usuários de drogas e traficantes. É um lugar que a gente já está fazendo trabalho de prevenção e de repressão com o objetivo de repelir esse tipo de crime.